Olá, me chamo Léo e sou bolsista do projeto de PBIARTE Narrativas Argumentadas Cine Debates para Novas Realidades, apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura e pela Escola de Artes Pró-Música da Universidade Federal de Juiz de Fórum. O projeto Narrativas Argumentadas buscou explorar a qualidade interpretativa desse construto que estrutura a nossa realidade, ou seja, ele entende a nossa realidade como um emaranhado de narrativas onde umas são legitimadas em detrimento de outras, e que nem por isso essas outras deixam de existir ou de serem importantes. E por considerarmos o cinema como meio privilegiado para tratar desse assunto, o projeto trabalhou com o debate de filmes e a sequente produção artística a partir desses filmes, criando formas mais críticas e conscientes de encarar essas narrativas. Com forma de aplicar esse pensamento ao longo do projeto, foi mantido o regime de pesquisa filmica e bibliográfica e sequente aplicação prática, sendo dessa forma repetido esse processo a cada modo. O encadamento dos dois cine-debates pensados para o projeto foi feito de forma a expandir os questionamentos relacionados às narrativas da realidade, partindo das relações entre o tempo e o espaço, que cria um ambiente no qual o indivíduo se insere, se forma e se transforma, chegou-se no momento em que foi debatido mais diretamente leituras possíveis acerca das nivelações da realidade. Dessa forma, os dois módulos dos cine-debates foram divididos, foram secionados conforme os temas. Módulo 1, trabalhando questões referentes ao espaço e ao tempo, e módulo 2, ao indivíduo e às realidades. Na primeira mostra, foi aberto o debate sobre as potencialidades narrativas centradas na relação inseparável entre o tempo e o espaço, sendo o tempo e o espaço instâncias elementares da arte cinematográfica, por definição, e em como as variadas formas da representação desses temas servem tanto para uma análise auto-reincidente, ou seja, uma análise do próprio objeto de arte, como para uma análise que o confronta, que confronta o filme, como sendo ele uma fatia com realces e saliências de um enquadramento da realidade. Durante o projeto, foi sempre comparado esse enquadramento de realidade feito dentro de um filme com um enquadramento que a gente faz a partir da nossa experiência de mundo. Nesse segundo módulo, a partir do que foi construído no anterior, a mostra ingressou mais diretamente no debate acerca das narrativas que conduzem a nossa experiência humana, olhando as artes audiovisuais para explorar essa qualidade interpretativa das realidades. Ou seja, a gente buscou ver de forma mais nítida essas nivelações, essas nivelações das ficções que estruturam a nossa realidade. E apesar do desafio na montagem da mostra, na tentativa de estabelecer um encadeamento discursivo de uma ideia através das obras que possuíam distintos caráteres estéticos e conduções narrativas, na sua própria formação, a diversidade de obras filhas escolhidas, sempre valorizando por biografias frágeis e narrativas que desafiem a nossa leitura de mundo. Essa diversidade, então, proporcionou um bom engajamento dos participantes que se sentiram compelidos a participar dos debates. Inclusive, por conta de terem sido eles realizados em diferentes estágios da pandemia de Covid-19, foi possível notar diferentes mobilizações de conteúdo durante os debates que foram feitos de forma online, no primeiro momento, e depois de forma presencial. Digamos que na primeira mostra feita de forma online, ainda que tenha havido satisfatória interação com os integrantes, os cine-debates presenciais contaram também com um pensamento ainda em fluxo, um pensamento ainda em fluxo devido ao processo de fruição que ainda estava acontecendo, em razão de termos acabado de sair da exibição da obra, a exibição coletiva. Era um pensamento que foi construído conforme a experiência aconteceu coletivamente no dia. Mas, independente da forma com a qual se deram os cine-debates, foi inquestionável o interesse dos participantes, tanto na temática abordada pelo projeto, como no interesse deles pela formação e pela mediação do saber através da prática cinecolista. E para além de um excelente campo de pesquisa, a realização do projeto Narrativas Argumentadas foi uma experiência que trouxe um novo fôlego e um novo vigor para a minha trajetória acadêmica.